Bonjour, bonjour, é isso aí? É isso? Que que me foram inventar essa regra, viu? É só pra complicar a minha vida. A pergunta é difícil essa aqui? Très et rô. Eita que esse francês é doce, mas não é mole não, viu? Mas da onde que me foram inventar isso? Olha, uma palavra desse tamanhão pra dizer hoje. Atenção, alunos de francês, esse vídeo é pra você. Em francês, eles colocam no presente direto. O bom, em francês, vão ser doces. Olha, la vitrine de la patisserie, des succes piores gourmands. Oi, gente, amor! Uma história de Noël. Hierro, papier, ciseaux. Como diz, mon attendant? Certo, certo, certo! Mas essa parte aqui não vai vibrar. Carlos, a Fernanda, como ele fala, não sabe como se aconde. Maison, em português. E hoje a gente fala... Ah, então é por isso que essa palavra desse tamanhão, uma monta de palavras tudo junto ali. Agora sim, tá aí. Gostei. Vou me inscrever. De graça mesmo. Só bobo quando se inscrever. Tchau, 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 tchau